Pedrinho, você era o vice-presidente do Social e agora você vai assumir a presidência do clube após o afastamento do Chico Simões por questões pessoais. Eu queria saber de você quais os seus planos para o clube, como que você encara esse desafio de presidir um clube tão tradicional da região do Vale do Aço. Qual a sua expectativa, o que é o primeiro passo que você pretende dar como presidente do Social? Olha, primeiro a gente tem que reestruturar o social no sentido de, na parte financeira, porque o clube, todos sabem do momento difícil que os clubes do Brasil passam, mas a gente tem que reestruturar essa parte financeira e colocar em atividade uma base para o time estar disputando, estar em atividade, para a gente depois programar para ver se tem condições de a gente entrar no campeonato da terceira divisão desse ano. A responsabilidade eu sei que é muito grande, mas eu me sinto preparado porque eu nasci dentro do Social, eu sei o caminho que é dirigir um clube, sei como que as coisas funcionam e com a esperança também da comunidade da comunidade abraçar o projeto. Logicamente que a gente tem que estar subindo degrau por degrau para a gente conseguir o êxito lá na frente, porque não é difícil chegar aqui e dizer que o Social vai disputar um campeonato de imediato. Como que as coisas estão muito em cima, a competição está em cima e a gente tem que reestruturar, reestruturar na parte financeira, administrativa, para a gente ter uma base também com os meninos de 15, 17 e o sub-20, para a gente, no decorrer da competição, do ano, a gente pegar esses garotos e estar utilizando o profissional. Para que isso? Para estar revelando os atletas da região e a folha de pagamento diminuindo, entendeu? O Social é um clube bastante tradicional da região e ele é muito querido, não só por quem é de Cronel Fabriciano, mas quem é de toda a região do Vale do Aço, tem um carinho especial pelo Social. Qual a mensagem que você deixa para o torcedor agora, para essa sequência de trabalho social, essa nova etapa, qual a mensagem que você deixa para o torcedor? Olha, a mensagem é que o torcedor pode esperar, não só de mim, mas de todos os componentes da diretoria, trabalho com a seriedade, o torcedor pode ter a certeza. Eu sou torcedor como eles são, eu nasci aqui dentro desse clube e sei da importância do clube para a região e para a Cronel Fabriciano, logicamente que o torcedor, ele tem aquela expectativa do Social, está entrando no campeonato desse ano, eu sei disso, a ansiedade, não só ele tem, como eu também tenho, mas para a gente disputar uma competição, a gente tem que ter planejamento, porque não é só entrar para disputar, desenvolve parte financeira, que todos sabem a dificuldade que o país está passando e o patrocínio hoje é mais difícil, mas a gente vai reestruturar o social no sentido de voltar com o futebol da categoria de base, ter um feminino, para depois a gente pensar em um projeto mais a longo prazo. Ok, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, é agradecer o apoio e dizer que espero, aqui está falando um torcedor de social, eu sou torcedor, meu pai foi presidente desse clube, que espero que ele abrace esse projeto, que tenha compreensão, ter paciência, porque não se faz futebol da noite para o dia, então a gente tem que planejar para a gente entrar na competição e disputar, não chegar e disputar e montar um time mediano, a gente tem que montar um time para o social, à altura da torcida, para entrar e disputar e conseguir o acesso, coisa que a gente, logicamente, vai trabalhar para a gente conseguir esse êxito. Legenda Adriana Zanotto